Um boato que foi espalhado e desmentido em 2019 voltou a circular por aí. É sobre um artigo científico escrito por pesquisadores de tecnologia que participaram do teste público de segurança de 2017. O documento aponta os achados que foram encontrados por esses pesquisadores durante o teste daquele ano. O problema é que partes importantes desse artigo foram omitidas para confundir as eleitoras e os eleitores, dando a entender que a urna era desatualizada e frágil. Tem alguns problemas graves com essa notícia aí. Primeiro, o TPS ocorre na fase de desenvolvimento dos sistemas eleitorais. Ou seja, o objetivo é justamente encontrar possíveis vulnerabilidades. No teste público de segurança, o TSE facilita o acesso à urna por vários dias, num ambiente aberto e inclusive com acesso ao código-fonte utilizado no sistema. Tudo para que, caso haja alguma vulnerabilidade, ela seja encontrada e corrigida antes das eleições. E foi isso que aconteceu. Todas as vulnerabilidades encontradas foram resolvidas pelo TSE muito antes das eleições. Os próprios autores do artigo afirmam que as fragilidades que eles encontraram foram corrigidas. Em maio de 2018, as equipes foram convidadas a voltar ao TSE para verificar se os problemas haviam sido solucionados, no chamado teste de confirmação. E o que foi constatado é que as fragilidades encontradas foram resolvidas. E outra coisa, no TPS de 2017, duas equipes de especialistas encontraram pontos para o aprimoramento da segurança do sistema eleitoral. Uma dessas equipes, inclusive, registrou esses apontamentos em uma publicação científica, que foi resultado dessa cooperação. Registramos aqui todo o nosso agradecimento aos especialistas em segurança da informação, que buscam aprimorar o processo eleitoral a cada edição do teste público de segurança. Ou seja, o teste público de segurança foi considerado um sucesso. E não há uma prova de que o sistema eleitoral brasileiro é fraudado. É sempre importante lembrar que a urna eletrônica e o sistema de votação são atualizados e melhorados a cada eleição. Isso para acompanhar a constante evolução tecnológica. Então vamos combinar assim. Ficou com dúvidas sobre alguma notícia que você recebeu relacionada às eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você consegue ver as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam. Há 25 anos, a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras.